A Dona do Pedaço, capítulo 150, sábado 9 de novembro. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. Tiberio afirma que Ju pode ser inocentada se conseguir atenuar os depoimentos de Theo e Fabiana. Regis leva Liris para conhecer Arthur. Amadeu avisa a Maria da Paz que o julgamento de Ju foi marcado. Tiberio conversa com Evelina. Bernardo começa a trabalhar na fábrica. Fabiana dispensa a consultoria de Antero. Abdias pede para Silvia acompanhá-lo em sua reunião nos Alcoólicos Anônimos. Vivi leva Linda para fotografar no estúdio. Tiberio procura Fabiana e Regis. Vivi teme que Camilo a sequestre. Tiberio tenta convencer Theo a atenuar seu depoimento contra Jô. Camilo pede que Eusébio deponha como testemunha de acusação. Bernardo mexe no computador de Fabiana. Amadeu leva Maria da Paz para o tribunal. Começa o julgamento de Jô. Camilo pede que Eusébio.